Agora, mais um grande sucesso! É só na Tio Brenda! Bem na costa de um cerro eu passei despercebido O alambrado caído, estirado pelo chão Essas coisas de paixão andam mexendo comigo Essas coisas de paixão Andam mexendo comigo O que vou dizer pro patrão da terneira, a bichada É que morreu atolada no banheiro lá da frente Por mais que um campeiro tente, a sorte é carta marcada Por mais que um campeiro tente, a sorte é carta marcada Sabe, o lote de cordeiro eu deixei posar no campo Sobrou uns três capom gordo, o resto de peleiro E eu agora sem sossego, rezando pra qualquer santo E eu agora sem sossego Rezando pra qualquer santo Eu vinha redomoniando o ruzelito praqueado Já vinha quase delgado Sobando no corredor Esse pisou, meu senhor Vai ficar por lastimado Já vinha quase delgado Vai ficar por lastimado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não estou me dando conta Nem cuidando do serviço Essas coisas de paixão Andam mexendo comigo Também já mexeram contigo? Também já mexeram contigo? Também já mexeram contigo? Também já mexeram contigo?